Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Fala Deputada. Eu sou Gutiérrez Baron, repórter da TVA, e aqui comigo está a deputada Marlene Fengler, do PSD, a nossa entrevistada de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui no gabinete 37, o gabinete da deputada Marlene, para começar a entrevista. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso gabinete 37. Obrigado, deputada. Aqui está a minha equipe que trabalha comigo aqui, o pessoal que me ajuda na elaboração de projetos, no atendimento das pessoas, minha chefe de gabinete, toda a equipe aqui que trabalha comigo no dia a dia. A gente não faz nada sozinho, né? Eles é que me ajudam a trabalhar no mandato. Exatamente, o gabinete é feito por uma equipe. Aqui a recepção, temos um prefeito aqui, nós visitando hoje, bem prefeito, mais um pouco da nossa equipe. Aqui a minha frase que eu disse desde a minha candidatura, falo sempre, eu não prometo, eu me comprometo. É o lema do mandato. É o lema do meu mandato. Aqui a minha sala, que eu normalmente atendo. Aqui eu fico, tem algumas coisas pessoais minhas, fotos da minha família, que eu acho que é muito importante. Aqui também o quadro das coisas que eu acredito para não esquecer, né? Porque no dia a dia a gente acaba esquecendo aquilo com que a gente se comprometeu, então está ali todo dia para eu olhar, para não esquecer. Coisas pessoais que estão juntas no mandato, né? Que fazem o deputado lembrar também da família, das coisas importantes da vida. Com certeza, né? A gente não pode nunca esquecer das nossas origens. A gente não pode nunca esquecer de quem está com a gente, né? Porque a família é o nosso suporte maior, pelo menos no meu caso é. E eu faço questão de tê-los aqui, representados por essas fotos. E aí, no dia a dia, me dão força e fortalecem o trabalho da gente também. Deixa mais leve, né? Vamos conversar, então? Vamos! Vamos lá! Deputado, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete e também por participar do nosso programa. É um prazer participar. É um prazer poder falar um pouquinho sobre o nosso mandato, mostrar para as pessoas como é que é o dia a dia, né? Muito interessante, muito importante. Eu gostaria de começar a entrevista falando sobre a questão da participação da mulher na política, né, deputada? A gente sabe que essa participação ainda ocorre em uma proporção muito menor do que o ideal. Aqui na Assembleia, por exemplo, a gente tem apenas 15% das cadeiras parlamentares ocupadas por mulheres, né? Na sua opinião, o que é preciso fazer para mudar essa realidade? Eu acho que é um processo, né? A gente já evoluiu muito, a gente já teve muitas conquistas, já temos muito mais mulheres participando, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Eu acredito muito que os espaços de poder, eles devem ser um espelho da sociedade. E se a gente enxerga, como você disse aqui, é só 15% de mulheres ainda realmente, ainda tem muito por fazer. E o nosso exemplo, a nossa presença aqui na Assembleia, eu acho que ela estimula muitas outras mulheres a participarem. A presença de mulheres nas câmaras de vereadores, no executivo, municipal, estadual, federal, ela estimula outras mulheres a participar. Então, a gente tem que ter uma legislação que nos permita e que nos dê espaço na participação política, mas a gente também precisa que as mulheres entendam que elas precisam participar, que elas precisam ter a coragem de participar do processo político, porque senão não adianta ter uma legislação que nos beneficie ou que nos dê essa condição se as mulheres não participarem. Então, acho que são essas duas coisas, né? É a legislação, mas é também a consciência das mulheres de que é preciso fazer a nossa parte. É um direito, mas também é um dever, né? É um dever, com certeza. E o exemplo, como a deputada falou, né? O exemplo das mulheres ocupando espaços de poder, ele é muito poderoso. Ele mostra que é possível. Ele inspira, né? Eu acho que eu me sinto muito nessa condição, assim, de eu estou aqui, eu estou mostrando para outras mulheres que elas podem, que elas devem, que é possível, né? Eu, há anos atrás, eu jamais imaginaria que eu pudesse algum dia estar aqui, né? Para mim, sempre foi um espaço, e para todas as mulheres, ou a maioria das mulheres, um espaço realmente muito masculino. Mas a gente começa a ver que as mulheres estão se interessando, estão querendo participar, mas ainda falta aquele empurrão, falta aquela coragem, realmente, de participar. Porque não é uma coisa simples, não é fácil mesmo. A gente precisa da família, né? Nos dando suporte, né? Eu tenho um filho, a maioria das mulheres tem filho, tem família, e aí fica mais difícil. O dia a dia acaba ficando difícil. Mas quando a gente tem, quando a gente acredita, quando a gente acredita, principalmente, que as mudanças, elas acontecem quando a gente faz parte delas, e quando a gente faz a nossa parte para promover as mudanças, a gente sabe que precisa pagar o preço, né? E o preço é participar. A deputada faz parte da bancada feminina, que é o colegiado aqui na Assembleia, que reúne as deputadas mulheres, né? E a bancada teve duas importantes conquistas nos últimos tempos. Uma foi a criação da Procuradoria Especial da Mulher, e outra, o Observatório da Violência contra a Mulher, né? Deputada, por que esses espaços são tão importantes para essa causa? Eu acho que, primeiro, a gente precisa mostrar que essa é uma conquista da bancada feminina. Essa conquista a gente não teria tido se não tivessem mulheres no Parlamento. Então, essa é uma amostra clara de que é importante termos mulheres participando. E esses dois projetos, eles são extremamente importantes. O primeiro, o do Observatório. O Observatório compila todas as informações com relação aos diversos tipos de violência, os indicadores, e que podem servir como referência, por exemplo, para o governo do Estado na hora de elaborar uma política pública, para os municípios na hora de elaborar uma política pública, para as deputadas ou para os deputados aqui, na hora de elaborarem um projeto de lei, terem as informações para poderem apresentar um projeto de lei que seja realmente aplicável, que seja necessário, que seja importante. Da mesma forma que a Procuradoria da Mulher é mais uma ferramenta, mais um instrumento disponível para as mulheres ou para a sociedade como um todo, para onde as mulheres, principalmente, podem ter informações, podem ter um acolhimento, podem ter o encaminhamento para os órgãos, para que as mulheres saibam que aqui elas vão ter a informação para saber como proceder, a quem procurar, e os seus direitos também, quais são os direitos das mulheres vítimas de violência. Então, acho que é um processo muito importante, e é uma conquista muito importante para as mulheres, e não só para as mulheres, para toda a sociedade. Então, acho que esse é um exemplo típico do que é possível fazer quando tem mulheres nos mandatos. Essa é a importância da mulher participar da vida pública e dos espaços de poder. A deputada, ainda falando dessa questão feminina, a deputada tem uma lei importante que consolidou uma lei que já está em vigor em Santa Catarina, e ela consolidou toda a legislação ali que trata da questão dos direitos da mulher. Deputada, essa lei é importante para facilitar o acesso das mulheres ao amparo legal quando necessário? Sem dúvida, porque já é difícil você ter acesso às leis, é complicado isso, no dia a dia das mulheres isso é muito difícil, não só das mulheres, da sociedade como um todo, mas nesse caso específico das mulheres. E aí a intenção desse projeto e dessa lei hoje é exatamente você ter um número de lei, uma lei que compila todas as leis que de alguma forma beneficiam ou dão acesso a direitos às mulheres aqui em Santa Catarina. Então a intenção é facilitar o acesso e fazer com que as mulheres tenham a condição de buscar em uma única lei todos os direitos que as mulheres assistem. Uma forma de desburocratizar também. Com certeza, é isso aí. Mudando um pouco de assunto, o deputado tem outra lei de sua autoria também, que ela cria um campo específico nos boletins de ocorrência das polícias civis e militar para identificar melhor os casos de violência contra as pessoas com deficiência. Deputada, como essa lei pode aprimorar as estatísticas desse tipo de violência? Eu faço parte da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e lá eu queria apresentar um projeto de lei e eu precisava dessas informações, saber quantas pessoas por ano fazem boletins de ocorrência e a partir disso saber o número para poder apresentar o projeto de lei. E em nenhum lugar... Não encontrou? Não, a gente não encontrou esse dado. E aí a partir disso eu apresentei o projeto de lei, hoje virou lei, já foi sancionado pelo governador. E então na hora de fazer um BO vai ter lá um campo específico para saber se aquela pessoa que foi vítima de violência é uma pessoa com deficiência. E a partir disso o Estado também, mais uma vez, pode utilizar essa informação para alguma política pública específica e também na hora de apresentar um projeto de lei ou que se precise dessa estatística, ela vai estar disponível para quem quiser. Gostaria de falar também sobre outro tema que tem preocupado muito aqui no Estado, que é o caso da evasão escolar. Inclusive a gente teve a pandemia, passou por um período prolongado de pandemia e a evasão escolar infelizmente aumentou aqui no Estado. A deputada, ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, como a deputada acabou de falar, e nessa comissão a deputada sugeriu a criação de um grupo de trabalho para tratar sobre essa questão da evasão escolar. Como é que está o andamento desse processo, deputada? Eu acho que um dos maiores problemas decorrentes da pandemia foi exatamente a evasão escolar. Eu acho que nós tivemos aí, nós vamos ter consequências muito sérias para o futuro de uma geração que passou pela pandemia e acabou, por diversos motivos, saindo das escolas. E isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E aí, para que a gente tivesse um pouco mais de informações sobre isso, para entender um pouco mais por que isso aconteceu, e o que fazer, não só por que isso aconteceu e quais são os números, mas também saber o que fazer para que, primeiro, recuperar, primeiro, saber quem são essas crianças, onde elas estão e por que elas saíram da escola, e depois, a partir desses dados, o que fazer para que elas voltem para a escola e para recuperar aquele tempo perdido. Então, aí a gente criou, dentro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, um grupo de trabalho que está fazendo ainda esse levantamento, já fez no ano passado, já tiveram várias apresentações, tanto do Ministério Público, da Secretaria de Educação, do Tribunal de Contas também, com o levantamento desses dados. E nós encaminhamos, inclusive, para o governo do Estado, um pedido, à época, para que o Estado criasse uma bolsa ou algum tipo de auxílio para que os estudantes do ensino médio pudessem ter esse auxílio e aí voltassem para a sala de aula. Porque, no caso especificamente dos estudantes do ensino médio, a maioria deles, no período da pandemia, teve que ajudar a família e acabou saindo para poder trabalhar. Então, o Estado, e acho que foi uma conquista muito grande da sociedade catarinense, o Estado criou a bolsa estudante, auxiliando exatamente esses estudantes do ensino médio. E aí, agora, nós teremos uma reunião nos próximos dias para saber o efeito, para saber se, efetivamente, a partir dessa bolsa, os estudantes voltaram para a sala de aula. Mas isso é um processo que a gente tem que acompanhar, que a gente precisa acompanhar de perto e saber se as crianças voltaram para a sala de aula, se o Estado e os municípios estão conseguindo recuperar esse tempo perdido. Recuperar, não vão recuperar, mas, pelo menos, em parte, conseguir, com aulas suplementares, com aula no contraturno, enfim, se os alunos estão conseguindo, de alguma forma, recuperar parte desse tempo perdido, que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita diferença no futuro dessa geração. Deputado, a gente tem ainda um tempo, ainda, na entrevista, eu gostaria de destacar uma outra lei de autoria da deputada, que ela permite a entrada de animais de estimação nos hospitais, né? A gente sabe que os animais de estimação, já, inclusive, tem várias pesquisas que mostram a eficácia desse contato do paciente com o seu animal de estimação na própria recuperação do paciente, né? Ah, sem dúvida. Isso também foi um projeto de lei, eu acho que é legal quando a gente apresenta os projetos aqui, que são demandas da sociedade, né? E foi uma demanda de uma criança que estava internada e que fez esse pedido, né? E queria poder levar o seu animal de estimação para o... Era um cachorrinho. Levar para o hospital e eles não permitiram. E aí, eu comecei a ver que em vários estados já existia essa lei e aí a gente apresentou e foi aprovada aqui no parlamento, já foi sancionada. Então, hoje, na verdade, os hospitais já podem, claro, desde que respeitados uma série de critérios, desde que o hospital também entenda que tem condições de receber, mas respeitando esses critérios e essas condições, já é possível nos hospitais de Santa Catarina levar um animal de estimação para visitar um paciente que esteja internado, porque eu não tenho dúvida nenhuma dos resultados, dos efeitos positivos disso, da humanização, acho que é importante essa humanização dos nossos hospitais, já é um momento tão difícil, né? A pessoa já está lá passando por, né, normalmente o pior momento da sua vida. E aí, quando pode ter esse contato, né, com a sua família, obviamente, mas também com o seu, com o animal de estimação, isso faz uma diferença enorme. Isso ajuda na recuperação. Tem muita gente que não consegue se separar do animal de estimação. É verdade. Deputado, infelizmente, chegamos ao fim da entrevista. Gostaria de agradecer novamente por nos receber aqui no seu gabinete, apresentar a sua equipe e também por participar do nosso programa. Imagina, é um prazer muito grande. Para mim, toda oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa atuação, sobre como funciona, né, um gabinete aqui na Assembleia Legislativa, sobre as leis que a gente consegue aprovar, eu acho que é uma oportunidade muito grande e é muito bom poder fazer isso, mostrar para as pessoas que essa, afinal, é a casa do povo. Perfeito. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Nos vemos na próxima. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí